Hildon Chaves, prefeito de Porto Velho, participou hoje no Papo de Redação no rádio. Vamos conferir. O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, foi o entrevistado de hoje dos dinossauros do rádio durante o programa Papo de Redação. Everton Leone, Benin Andrade, Sérgio Pires e professor Peixoto, durante uma hora, fizeram diversas perguntas ao prefeito, além, lógico, da participação dos ouvintes do programa. O prefeito esteve acompanhado do presidente da Câmara de Vereadores, Edilson Negreiro, e de outros assessores. Hildon Chaves fez uma explanação sobre as diversas obras entregues em Porto Velho. Destacou os feitos de sua gestão nesses anos de pandemia e fez um balanço geral das muitas ações que foram desenvolvidas ao longo deste ano. Disse da vontade dele, nos próximos dois anos de mandato, de deixar Porto Velho com mais de 95% de asfalto pronto. E também da vontade de entregar a nova rodoviária da capital. Falou das eleições deste ano e dos desafios que terá daqui para frente no comando do Executivo Municipal.